Vocês sabem quem eu sou? Eu sou o Sol! Hoje eu venho para saudar vocês e para que vocês me saudem. Vocês sabem fazer isso? Não era exatamente isso que eu queria dizer. Eu estava pensando em algo mais original. Eu estou falando da Saudação ao Sol. Vocês querem aprender? Vamos começar com a primeira postura. Fiquem de pé com as costas retas e os pés juntos. Juntem as palmas das mãos na altura do coração. Respirem fundo e quando vocês soltarem todo o ar, inspirem. Ao mesmo tempo que vocês sobem os braços, subam o mais alto que vocês puderem. Dobrem as costas e falem bem alto. Olá, Sol! Olá, amigos! Vamos saudar a Terra. Soltem o ar e, ao mesmo tempo, dobrem-se para frente e toquem o chão com as palmas das mãos. E falem bem alto. Olá, Terra! Oi, crianças! Perfeito! Vamos continuar com a Saudação. Inspirem e, sem separar as mãos do chão, estiquem a perna direita para trás, apoiando o joelho e o peito do pé no chão. Empurrando o chão com as mãos, coloquem o pé esquerdo para trás e levantem o quadril o mais alto que puderem. Esta é a postura do cachorro. Vejam quem está aqui! O cachorro Yogi! Ele veio nos ensinar a postura dele. Oi, Yogi! Vão descendo o corpo e fiquem deitados de barriga para baixo, sem separar as palmas das mãos do chão. Vamos fazer a postura da cobra. Cobra Namastê! Você poderia nos ajudar? Sintam a respiração de vocês e, inspirando, pressionem o chão com as mãos e levantem a cabeça e o peito ao mesmo tempo. Soltem o ar pela boca, entre os dentes, imitando o som de uma cobra. Voltamos para a postura do cachorro. Lembrem-se de subir o quadril o mais alto que puderem. Dêem um passo grande e baixem o quadril com a perna esquerda para a frente enquanto vocês inspiram. Muito bem! Sem separar as mãos do chão, dêem outro passo para a frente. Volte à postura para a gente se despedir da terra. Tchau, terra! Tchau, crianças! A gente se vê! E agora, vocês têm que se despedir de mim. Inspirando, subam bem devagar os braços. estiquem bem as pernas, costas e braços e despeçam-se de mim. Só falta voltar à posição inicial enquanto vocês soltam o ar. Até mais, amigos! Foi um prazer! Seria muito bom que vocês me saudassem todos os dias! Vocês acabaram de ver um vídeo de iniciação ao yoga, mas nós temos muito mais! Cliquem nestes quadros aqui do lado para verem outros vídeos. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal da Smile & Learn para ficarem sabendo das nossas novidades.